Acho que é importantíssimo a gente falar sobre depressão, mas a gente tem se preocupado tanto em falar em depressão e a gente pode estar sem querer diagnosticando situações que são normais, que fazem parte do nosso cotidiano e entendendo que isso é um processo depressivo. Então, nesse sentido, ficar triste, sentir angústia, estar entediado, são coisas que fazem parte do dia a dia e que são absolutamente normais e é interessante que a gente saiba lidar com isso. E aí, pensando nisso, eu queria ler um pouquinho de um texto da Marta Medeiros chamado A Tristeza Permitida. E ela diz o seguinte, Se eu disser pra você que hoje acordei triste, que foi difícil sair da cama, mesmo sabendo que o sol estava se exibindo lá fora e o céu convidava para a farra de viver, mesmo sabendo que havia muitas providências a tomar, acordei triste e tive preguiça de cumprir os rituais que normalmente faço, sem nem prestar atenção no que estou sentindo, como tomar banho, colocar uma roupa, ligar o computador, sair para compras e reuniões. E se eu disser que foi assim, o que você me disse? Se eu lhe disser que hoje não foi um dia como os outros, que não encontrei energia nem para sentir culpa pela minha letargia, que hoje levantei devagar e tarde e que não tive vontade de nada, você vai reagir como? Você vai dizer, te anima e me recomendar um antidepressivo? Ou vai dizer que tem gente vivendo coisas muito mais graves do que eu, mesmo desconhecendo a razão da minha tristeza? Vai dizer para eu colocar uma roupa leve, ouvir uma música revigorante, voltar àquela que sempre fui? Você vai fazer isso porque gosta de mim, mas também porque é mais um que não tolera a tristeza, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Tristeza é considerada uma anomalia do humor, uma doença contagiosa que é melhor eliminar desde o primeiro sintoma. Não sorriu hoje? Medicamento. Sentiu uma vontade de chorar à toa? Gravíssimo. Telefone já para o seu psiquiatra. A verdade é que eu não acordei triste, nem mesmo com uma suave melancolia. Está tudo normal. Mas quando fico triste, também está tudo normal. Porque ficar triste é comum, é um sentimento tão legítimo quanto alegria, é um registro da nossa sensibilidade, que ora gargalha em grupo, ora busca o silêncio e a solidão. Estar triste não é estar deprimido. Depressão é coisa muito mais séria, contínua e complexa. Estar triste é estar atento a si próprio, é estar desapontado com alguém, com vários ou consigo mesmo. É estar um pouco cansado de certas repetições. É descobrir-se frágil num dia qualquer, sem uma razão aparente. As razões têm essa mania de serem discretas. Eu não sei o que meu corpo abriga nessas noites quentes de verão e não importa que mil raios partam. Qualquer sentido vago de razão. Eu ando tão down. Lembra da música? Cazuza ainda dizia, lá no meio dos versos, que pega mal sofrer. Pois é, pega mal. Melhor sair pra balada, melhor forçar um sorriso, melhor dizer que está tudo bem. Melhor desamarrar a cara. Não quero te ver triste assim, sussurrava Roberto Carlos em meio a outra música. Todos cantam a tristeza, mas poucos a enfrentam de fato. Os esforços não são para compreendê-la, e sim para disfarçá-la, sufocá-la. Ela que humilde, só quer usufruir do seu direito de existir, de assegurar o seu espaço nessa sociedade que exalta apenas o oba-oube, a verborragia e desconfia de quem está calado demais. Claro que é melhor ser alegre que ser triste, agora é Vinícius. Mas melhor mesmo é ninguém privar você de sentir o que for. Em tempo, na maioria das vezes, é a gente mesmo que não se permite estar alguns degraus abaixo da euforia. Tem dias que não estamos pra samba, pra rock, pra hip-hop, e nem por isso devemos buscar pílulas mágicas para camuflar nossa introspecção, nem aceitar convite para festas em que nada temos para brindar, que nos deixe inquietos, que quietude é armazenamento de força e sabedoria. Daqui a pouco a gente volta, a gente sempre volta, anunciando o fim de mais uma dor. Até que venha a próxima Normais que Somos.